É ó, tudo bem rapaz? Que bonitinho É pudo ele? É pudo É um pudo, é calor né, tem que podar bem Tem que tosar ele É, se não, é tosar bastante Ele tava com um pelo bem grande Só que aí eu levei ele pra tosar Pra começar a ficar calado É, com calor tadinha né Aí não tem como deixar É, fica muito calor Pronto, a moça precisa ir Tá bom já né Hum Vamos Vai, tá bom Fala pra moça o que Vai, pare de filmar e fale o que Como é que faz Hum Vai Como é que